Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois somente em ti minha alma achou descanso Somente em ti eu pude respirar Somente em ti minha alma achou descanso Somente em ti eu pude respirar Que o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca que seia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que é o meu lugar Que o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca que seia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Que é o meu sombre Que é o meu lugar Que é o meu lugar Deseja te encontrar Deseja te encontrar Como a terra seca Deseja te encontrar O que é que seca que seja Que é o meu coração pesado Que é o meu coração Deseja te encontrar Que é o meu coração Que é o meu coração Obrigado.